Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 61. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Como sempre peço, né? Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês usam para fazer as anotações em sala de aula, nas aulas presenciais, tenham aqui na nossa aula também, porque isso é importante, porque essas anotações vão gerar conteúdo para que vocês respondam às atividades e fixem também a matéria. Então, não deixem de ter em mãos os materiais. E hoje nós vamos conversar um pouco, o tema da nossa aula de hoje é ocupação do território nas comunidades tradicionais. Então, vamos entender o que são as comunidades tradicionais e como o território, como o solo, né? Essa relação deles é tão importante. Então, qual é o objetivo? Examinar de que forma as comunidades tradicionais se relacionam com o território, porque ele faz parte dos costumes dessas comunidades. Então, a gente vai entender um pouquinho isso hoje. O que são, então, as comunidades tradicionais, né? Para começar, a gente precisa definir quem e o que são. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele fala que povos e comunidades tradicionais, os quais também são conhecidos pela sigla PCTs, aqui, ó, quando vocês verem essa sigla, ela se refere, então, a esses povos e comunidades tradicionais. Eles são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, então, entre eles ali, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição. Então, a terra, ela é condição para a sua reprodução, né? Para que eles se manifestem, para que eles sobrevivam, né? Se reproduzam, eles passem tudo adiante. Então, o território, ele é importante para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Utilizando conhecimentos, então, esses povos utilizam os seus próprios conhecimentos, inovações e práticas geradas, né? E transmitidas pela tradição. Então, é levado de pai para filho e assim sucessivamente. Então, essa tradição, aquilo que é passado para frente. Então, o território, para eles, é um fator importante para que eles sobrevivam, né? Eles estejam ali sobre aquele território e dele retirem. Então, a sobrevivência econômica, a sobrevivência cultural, isso possa ser passado adiante de geração em geração. Entre esses povos e comunidades do Brasil estão quem? Quem são eles? Os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou terreiro, os extrativistas, os ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos, entre outros povos. Então, todos aqueles que se utilizam do território como meio econômico e cultural para sobrevivência. A tradição, né? Que ela vem do latim tradicionis, significa ação de dar, né? A entrega. Então, a tradição é eu entregar, eu dar para uma próxima geração, para o meu próximo, para o meu semelhante, alguma informação, algum bem, né? Eu transmitir, né? Então, a sensação de dar, transmitir, essa entrega. Então, de acordo com o dicionário, a palavra se traduz pelo ato ou efeito de transmitir ou entregar. Ou uma comunicação oral de fatos, lendas, ritos, costumes. Isso é passado de geração para geração. Quem, né? Nunca escutou lendas aqui, até da nossa cidade, que falam sobre questões culturais aqui da cidade. Então, isso é uma tradição. Isso passa, né? De pai para filho de geração em geração. Aqui, ó, as roupas aqui, ó. Isso aqui é uma tradição. Então, tudo aquilo que é passado de geração em geração, né? E que diz respeito, então, a costumes. Isso é uma tradição. De acordo com dados da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural, que estão subordinados, então, fazem parte do Ministério da Cultura, o Brasil, que se caracteriza pela sua multiplicidade, então, cultural, né? Então, a gente tem essas questões aqui no Brasil bem amplas, né? Essa questão cultural, ela é bem... não digo dividida, mas ela é... a gente tem uma heterogeneidade em relação a isso, bem diferenciada de região para região, a depender do tipo de colonização que aquele local teve, né? Então, essa questão da multiplicidade sociocultural se valoria para o mercado externo e é composta por 522 etnias com modos e culturas particulares. Na computabilidade feita, então, pela Secretaria ali do Ministério da Cultura, são, no total, 8 milhões, né? Aproximadamente de brasileiros que vivem nessas comunidades tradicionais, tá? Então, eles são indígenas, quilombolas, extrativistas, caissaras, né? Todas essas comunidades aqui que a gente viu ali que pertencem. Então, qual é a relação com o território? A gente já viu um pouco, né? Mas a questão primordial dessas comunidades com o território é o acesso à terra, né? Ou, no caso, o território. A gente sabe que assegurar o acesso ao território significa manter viva na memória e nas práticas desses povos ali, nas suas práticas sociais e culturais, os sistemas de classificação e manejo dos recursos. Os sistemas de produção, os modos tradicionais de distribuição e consumo da produção. Por quê? Porque eles retiram do ambiente essa questão econômica, né? Então, por exemplo, os ribeirinhos, eles se utilizam do rio para a sobrevivência, se utilizam da pesca. Assim como os caissaras se utilizam da pesca, mas daí em ambientes ali voltados ao mar, né? Os indígenas, caça, pesca também, as plantações que fazem, né? Então, se utilizam ali da terra. Então, todas essas pessoas, elas têm no elemento terra, território, a sobrevivência. Isso, além da sua dimensão simbólica, né? Então, no território estão impressos os acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a memória do grupo. Então, aquela questão da tradição, que é passada de geração a geração. No território também estão enterrados os ancestrais e se encontram os sítios, né? Os locais sagrados. Então, muitas vezes, determinados locais são sagrados, né? Em relação a cultuar ou deuses ou crenças, né? Tudo isso é importante para essa manutenção ali da vivência naquela sociedade. Então, aqui é um trechinho, ó. Nós, que somos os ancestrais habitantes da bacia do Xingu, né? Então, aqui a gente está falando de um território indígena. Nós, que somos os ancestrais habitantes da bacia do Xingu, que navegamos seu curso e seus afluentes para nos encontrarmos. Que tiramos, então, dele os peixes que nos alimentam. Que dependemos da pureza das suas águas para beber sem temer doenças. Que dependemos do regime de cheias e secas para praticar a agricultura. Colher os produtos da floresta. E que reverenciamos e celebramos sua beleza e generosidade a cada dia que nasce. Nós temos a nossa cultura, nossa espiritualidade, a nossa sobrevivência. Profundamente enraizadas e dependentes da sua existência. Então, essa é a relação que se tem com o território. Essa dependência econômica, social, cultural. Tudo isso é a base dessas comunidades tradicionais. Essa carta produzida no encontro Xingu Vivo para Sempre, que foi realizada no Pará, em maio de 2008, mostra a dependência material e afetiva de comunidades, então, com a terra. As comunidades tradicionais, elas têm uma relação diferente com a terra. Com a questão da natureza e com a sua própria organização social. Esses espaços vão além do espaço geográfico, daquilo que a gente vê. Porque eles são também culturais. A questão territorial vai além da posse de você simplesmente ter a terra. Porque é uma questão identitária. Essas comunidades têm como uma das suas características o modo de vida em coletividade. E por isso a tradição é tão importante. Passar para frente esse modo de vida é tão importante. Isso só pode acontecer se eles tiverem ali aquele território ao qual eles estão habituados, no qual eles cresceram e do qual os seus ancestrais vieram. Não existe um indígena sozinho. Por exemplo, falando de uma das comunidades tradicionais que são os indígenas. Então, não existe um único indígena sozinho no seu próprio espaço. Ele faz parte de um contexto coletivo. É uma tribo, é a comunidade. Da mesma forma, são os quilombolas, as comunidades de terreiro, os ciganos e outros grupos que se reconhecem como comunidades tradicionais por manter as suas práticas culturais ancestrais. Então, todos eles se reconhecem no coletivo ali. Aquele coletivo forma uma unidade, não é? Um único sozinho. É o coletivo formando um só. Povos e comunidades tradicionais no Brasil têm se auto-atribuído identidades praticantes, praticamente a partir de quatro critérios. Pelo critério étnico-racial. Então, essa questão étnica, de onde vieram, essa identificação étnica, a partir da ligação com algum bioma ou ecossistema específico. Então, no caso, os ribeirinhos ali, ou então os caissaras, eles se reconhecem com o bioma ali, no caso, ou a floresta, os rios, ou então o litoral ali com o mar, por uma atividade laboral predominante. Então, também mais uma vez ali, por exemplo, a pesca ou o extrativismo, né? Pelo tipo de ocupação e uso do território. Então, como eles estão ocupando aquele território. Parte dessas comunidades encontra-se ainda na invisibilidade. Então, muitas delas, às vezes a gente, né? Até esse momento, talvez vocês nunca tenham ouvido falar. E elas são silenciadas por pressões econômicas, fundiárias, processos discriminatórios ou então de exclusão social. Por quê? Porque eles vivem em terrenos que têm muita vida, né? Que têm ali questões econômicas interessantes para outras pessoas, né? Então, muitas vezes eles são silenciados, excluídos por conta disso. Parte dos conflitos ambientais no Brasil resulta da invasão, né? Dos seus territórios, então, dessas comunidades ali. E o comprometimento dos recursos ambientais dos quais essas comunidades, elas se utilizam já de maneira tradicional, né? Assim como os antepassados se utilizavam, elas se utilizam e esperam passar para próximas gerações também. Com impactos diretos ou indiretos sobre esses povos e os seus modos de vida. Então, essa questão dos conflitos ali. O território implica, portanto, dimensões simbólicas, né? Então, o território não é só essa base física, é um símbolo também. Neles estão impressos acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a memória daquele grupo que ali habita. Neles estão enterrados os ancestrais, os sítios sagrados, né? Como a gente já tinha comentado, o território vai determinar o modo de vida e a visão que eles têm ali do mundo é também esse território apreendido e vivenciado a partir dos sistemas de conhecimento locais. Então, eles desenvolvem os seus próprios conhecimentos sob a terra, sob o uso da terra e daquilo que ela oferece. A noção de ancestralidade resume esses elementos, tá? Então, da mesma forma como caminhos estão traçados, geração a geração os homens põem seus passos sob os passos dos seus ancestrais. E é por isso que o território é tão importante para essas comunidades. foi de onde os ancestrais vieram, onde eles estão e para onde as futuras gerações irão também. Então, é um passo sobre passo. Aqui eu deixo como sugestão para vocês, de material extra, aqui um especial da Repórter Brasil, onde eles retratam oito comunidades tradicionais diferentes. Então, são os ribeirinhos, os caissalhas, indígenas. São oito diferentes que eles têm aqui e eles retratam essa vida deles. Então, eu deixo como material esse para que vocês conheçam um pouquinho a mais. E aqui é uma cartilha da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. E essa cartilha, ela foi gerada, então, pelo governo, né? Ela pertence, então, ao governo brasileiro. E explica o que é essa comissão aqui e quais são os seus projetos. Essa aqui é bem legal, porque ela é feita em forma de desenho em quadrinhos ali. E ela explica bem certinho o que é essa comissão e como ela trabalha com essas comunidades tradicionais. Então, fica como material extra aqui para essa aula. Acessem ali e busquem um pouco mais de conhecimento além do que a gente falou aqui agora. Não deixem, então, de fazer as atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho